Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Três anos perdidos. Hoje encontramos uma situação que em pouco ou nada difere daquela que o Governo encontrou em 2015. Desde 2013 do Acordo de Concessão, que foram feitos um conjunto de estudos, no sentido de se perceber onde seria o aeroporto complementar. Os estudos feitos e publicados no site do então INAC e agora ANAC, feitos pelo NEC e pela UTAP, Unidade Técnica de Apoio a Projetos que funciona junto com o Ministério das Finanças, indicavam claramente que a melhor solução seria o Montijo. Mas o Sr. Ministro sabe que chegaram a circular memorandos entre o Governo de então e as Cámaras Municipais para se finalizar o processo antes do processo eleitoral. Não foi possível porque o Partido Socialista na altura, na oposição, assim não o quis. Este é o estado da arte de 2015. Qual é o estado da arte de janeiro de 2019? Em pouco ou nada difere, porque há uma coisa que falta, que já faltava em 2015. A coisa que falta é, de facto, o estudo do impacto ambiental. E nós perguntamos, então, e não houve tempo ao longo destes três anos, mais de três anos, de proceder a esse estudo? É que, entretanto, no meio deste período de tempo, em fevereiro de 2017, o Sr. Ministro fez uma coisa muito parecida com o que fez esta semana. foi assinar um papel com a Ana, com a Vinci, onde já nesse papel, nessa altura, dizia que o que estamos a assinar hoje permite antecipar cinco anos, com mais dos cinco anos desta semana já estamos a antecipar em dez, provavelmente. Na mesma altura, em fevereiro de 2017, o Sr. Primeiro-Ministro dizia, Sim, senhora, mas falta aqui o estudo sobre as migrações das aves, que ficará pronto até o final deste ano e depois avançaremos, e se tudo correr bem, as obras arrancam já. Ora, sinceramente, depois de tanto tempo perdido, de tanta expectativa criada, eu, Sr. Ministro, de forma muito sincera, lhe digo que esta semana joguei que as coisas estavam resolvidas, que os senhores finalmente tinham resolvido, que os senhores finalmente tinham decidido, mas não, porque o acordo foi publicado no site do Governo e no quarto parágrafo diz o seguinte, as partes reiteram o seu compromisso de finalizar o processo de negociação tão cedo quanto possível, desejavelmente até 30 dias úteis após a emissão da declaração de impacto ambiental relativamente ao novo aeroporto de Montijo. Sr. Ministro, convenhamos três anos para produzir vídeos 3Ds muito bonitos com um aeroporto e com um novo aeroporto que está exatamente no mesmo ponto afinal, porque lendo-se este quarto parágrafo do acordo verificámos que isto mais não é do que mais uma peça de propaganda, que é aquilo que os senhores têm vindo a fazer ao longo dos últimos dias, e infelizmente três anos perdidos, e ficámos na dúvida de quanto mais tempo perdido ficará. Por que é que ao longo deste tempo, deste período de tempo, não se acelerou e não se concretizou o estudo que faz falta? O que é que impediu isso? Por que razão é que não conhecemos mais detalhes, e não basta ouvir falar aqui relativamente às taxas, porque o princípio do utilizador pagador é o princípio que está instituído desde a concessão. Era esse o princípio que estava estabelecido no Acordo de 2013, que iria permitir exatamente o pagamento do novo aeroporto, porque aqui o senhor não traz novidade nenhuma. Já desde a altura estava previsto que não era dinheiro do Orçamento de Estado, não traz novidade nenhuma. A novidade é esta, é que o tempo passa e passa e passa. E de dois em dois anos o senhor ministro aparece nas camas de televisão, ao lado dos senhores, assina um papel e diz, agora é que vai ser. E eu sinceramente julgava que agora, em janeiro de 2019, não ia ser apenas e só um vídeo, mas iria ser finalmente o fecho deste processo. Porque como o senhor diz, e bem, e aí diz, e bem, era muito importante resolver isto. Era muito importante de facto que isto se transformasse em realidade, porque o país precisa de um aeroporto complementar. Está atrasado, está atrasado. Era muito importante que este projeto se concretizasse a bem do país, e não se ficássemos apenas e só, por um vídeo muito bonito e simpático, publicado a poucos meses das eleições europeias e a poucos meses das eleições legislativas, porque o que os senhores pretenderam dizer aos portugueses foi resolvemos o assunto e já está tudo tratado. Afinal, não está nada tratado. Neste caso, não é como o Jorge Gonçalves, não falta o papel, falta de facto é o estudo de impacto ambiental que possa viabilizar tudo isto, que é uma coisa que os senhores andam a atrasar há mais de três anos, sem explicação nenhuma. Obrigada. Obrigada. Obrigada.